olá meus queridos amigos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal mais uma aula do movave video switch 2020 para vocês desta vez eu vou ensiná-los como criar animações de um modo fácil rápido e prático se você quer comprar o movave segue o link aqui embaixo na descrição desse vídeo na qual leva direto ao site do fabricante você compra com oferta e com segurança ok e se você gostar desse vídeo deixe seu like se inscreva no canal e aperte o sino agora pra você assistir mais vídeo aulas que vem chegando por aí são vídeo aulas do movave vídeo editor cruz movave vídeo switch fantasia kinemaster filmora 9 e muito mais então vamos lá vamos à vídeo aula mas antes roda a vinheta então galerinha vamos lá olha só como é fácil através do movave vídeo switch 2020 ok não é no movave vídeo editor plus é no switch 2020 então basta você abrir o programa clicar em adicionar arquivos aí eu vou pegar lá um arquivo do meu computador vou procurar aqui um vídeo tá vou procurar na verdade 2333 vídeos ok pronto dei duplo clique ele já vem para cá compartimento de mídia e eu vou precisar fazer três camadas para fazer para criar esta animação ok então a primeira coisa que eu irei fazer é pegar esse vídeo aqui ó eu vou arrastá-lo segurando com o botão esquerdo do mouse para minha linha de tempo minha linha de tempo essa área aqui embaixo tá pessoal vou soltar o botão esquerdo agora pronto é lógico que ele vai vir os três vai acompanhar os três vídeos por quê porque lá na minha galeria eu dei o comando dos três de uma vez só então aqui vai puxar os três também então eu vou deletar esse porque eu não quero agora e vou deletar esse aqui porque eu tenho que ensiná-los por parte ok então peguei esse vídeo aqui já ficou um tracinho verde aqui em cima mostrando que já tá lá na linha de tempo esse aqui não tem tracinho nenhum verdinho tá vendo então significa que não está na linha de tempo assim eu consigo colocar vários vídeos e saber quais eu já mandei pra minha linha de tempo e quais eu ainda não mandei ok bom agora que que eu vou fazer eu vou diminuir um pouco a escala aqui aqui pessoal para ficar mais fácil para gente trabalhar assim para ficar um vídeo mais curto não curto tá ele vai ficar curto só na visualização da linha de tempo não mudou nada no tamanho tá a escala é só para facilitar ó tá bom o que que eu vou fazer agora eu vou colocar aqui esse astronauta aqui ó vou arrastá-lo para a outra linha de tempo também só que eu não vou colocá-lo aqui ó eu não vou soltar aqui tá eu não vou soltá-lo aqui ó eu vou colocar na linha de tempo de cima aqui em cima na segunda camada tá só que notem que ele vem é menos que o vídeo então você arrasta segurando o botão esquerdo do mouse até o final pronto tá lá agora vou dar dois cliques no astronauta esse astronauta aqui ó tá vou lá em ferramentas sobreposição aqui ó aí aqui tem picture in picture eu vou clicar em picture in picture porque aí eu mudo a posição do astronauta para o lado que eu quiser ok eu vou diminuir porque ele tá muito grandão pronto agora o que que eu vou fazer vou clicar nessa caixinha aqui vou voltar aqui para o compartimento de mídia agora vou adicionar mais um vídeo que é esse aqui do cometa vou arrastá-lo aqui para baixo é que ele tá trazendo de novo os outros só do cometa que eu quero tá aqui o do cometa ele é curtinho mesmo pode ver que se você arrastar ele não vai porque ele é muito curto esse vídeo tá então eu vou arrastar aqui o o astronauta até o final desse vídeo também tá agora eu vou clicar primeiramente aqui em ferramentas vou procurar o comando animação tá aqui animação aqui tem várias animações prontas pessoal vou mostrar algo interessante para vocês por isso que eu gosto do movável vídeo suite 2020 porque eles criaram muito mais ferramentas e muito mais animações já no vídeo editor plus tem pouquíssimas animações muito pouco mesmo e você tem que ficar criando manual aqui já tem animações já prontas que eu vou mostrar para vocês e aqui no avançado você pode adicionar animação da sua maneira fazendo também no manual igual o editor igual editor plus tá então vamos lá eu vou no fazer um vídeo fácil aqui primeiramente para mostrar para vocês o que que eu vou fazer com esse astronauta eu quero que ele é eu quero que esse astronauta fique dando piruetas aqui ó eu vou clicar aqui ó planta seca vamos ver arrasta se tiver vermelho aqui porque tá na posição errada tô segurando com o botão esquerdo do mouse tá pessoal se ficar o sinal demais é porque tá certo solta soltei pronto só que eu vou ter que arrumar isso aqui ó porque senão olha como é que vai ficar ó e vai ficando dando volta vai sumir não vai ficar legal então vamos aumentar a escala aqui para gente arrumar essa animação tá então eu quero que ele é que ele fica aqui ó e você vai ajustando essas bolinhas esses botõezinhos que ficam aqui na animação pode ver você pode distanciar um do outro tá pronto aqui eu já posso cortar com a tesoura e posso clicar no vídeo aqui com o botão esquerdo e já vamos começar a criar uma outra animação essa daqui por exemplo e aí aqui eu corto com a tesoura novamente clico no vídeo e escolho outra animação tá mas vamos ver vamos ver primeiro como que ficou essa daí e olha lá pessoal que legal e vai dando a volta sozinho sem muito trabalho sem você precisar fazer aquele manual né ou seja já é automático só puxa bolinha ele tá lá prontinho e ele vai rodando pronto foi embora agora vai vir a próxima animação dessa vez de uma forma diferente então você escolhe o tipo de animação que você quer aí aqui já não tem mais animação tá vendo ele só tá lá paradinho aí você pode criar manual manual é assim você clica em ferramenta você sai desse fácil aqui você vai no avançado clique em adicionar chave e aí e aí você vai fazer ponto a ponto então vamos aumentar um pouquinho a escala aqui para facilitar eu quero que esse astronauta ele saia daqui e ele vem para cá ó aqui criou um pontinho tá vendo uma bolinha vou voltar de novo para que vocês possam entender melhor eu criei aqui um ponto aí eu arrasto com cursor esse cursor vermelho aqui ele fica mais ou menos aqui ó adicionar quadro chave pronto adicionei um outro aí eu quero que ele vá para cá aí eu pego o cursor arrasto um pouquinho mais adiciono outro quadro chave aí eu venho para cá arrasto novamente o cursor outro quadro chave e vai adicionando quadro chave sempre que você quiser escolher uma posição e o astronauta e o astronauta ok aí aqui se você errar você volta nessa flechinha aqui tá agora aqui você por exemplo vou cortar aqui ó vou cortar bem aqui pronto aqui ficou outro quadro chave eu posso deletar vou iniciar um outro aqui ó ferramentas animação fácil tá e aí que que eu quero eu quero que ele deixa eu escolher uma outra animação aqui para ele vou escolher essa daqui ó para você ver antes você clica e você tem uma ideia é rápido animação rápida ó eu quero uma animação mais suave eu não quero essa rápida não olha só esse aqui ó tá vendo muito rápido o loop só que aí eu posso colocar em câmera lenta então por exemplo eu vou arrastar esse loop aqui vou colocar o loop ok ele tá rápido porque as bolinhas aqui estão bem juntas tá e é isto e isto pessoal é da animação só que para ficar lento basta eu separar as bolinhas conforme eu mostrei para vocês tá você vai separando as bolinhas vou colocar aqui ó no final não tendo a necessidade pessoal de clicar em câmera lenta nada disso só é só você separar as bolinhas que aí ele vai mais devagar ok já vai deixando joinha para ajudar o canal e eu trazer mais aulas para vocês porque isso me incentiva a trazer mais aulas quando vocês dão like e também se inscreva no canal para vocês não perderem aulas e nem informações de software eu vou trazer informações de software valiosas aqui para vocês vamos ver então como ficou mas antes vamos criar um áudio para esse vídeo vamos colocar uma música que causa emoção peraí vou buscar aqui minha galeria clicando importar adicionar arquivos e vou colocar uma música para causar uma certa emoção bom a música acabou passando do vídeo mas isso não tem problema algum basta eu já cortar esse pedaço vazio aqui do início notem que a música veio um pedaço vazio aqui ó isso é normal às vezes a música vem assim mesmo e aí você corta com a tesoura esse começo isso significa que a música tá demorando para começar tá por isso que vem esse espaço vazio e aqui passa do vídeo certo você pode fazer isso e aí aqui você dá dois cliques feio de alto para reduzir o volume gradativamente cinco quatro quatro segundos tá bom agora você dá dois cliques no vídeo feio de alto e coloca três segundos para que seu vídeo também termine de uma forma gradual desaparecendo vamos lá vamos ver como que ficou esse trabalho se você quiser comprar uma ovave segue o link aqui embaixo na descrição desse vídeo ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aí e aí Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada. E a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.